Mentias para mim Quando eu mais mergulhava neste nosso amor Acreditei nesse amor Apostei nesta nossa paixão Não sei o que sinto, eu juro não minto Sabor a traição Agora vai, procura outro alguém para a tua vida Agora vai, eu vou voltar ao ponto de partida Vai embora, vai Eu já não entro mais nesse teu jogo Vai embora, vai Eu já não quero mais esse teu corpo A dor vai passar Não vou me arrepender Eu vou encontrar Alguém para o teu lugar És tu quem vai perder Agora vai A dor vai passar Não vou me arrepender Eu vou encontrar Alguém para o teu lugar És tu quem vai perder Agora vai Agora vai Procura outro alguém para a tua vida Agora vai Agora vai Eu vou voltar ao ponto de partida Vai embora, vai Vai embora, vai Eu já não entro mais nesse teu jogo Vai embora, vai Eu já não entro mais nesse teu corpo Eu já não entro mais esse teu corpo A dor vai passar A dor vai passar Agora vai Agora vai Agora vai Eu vou voltar ao ponto de partida Vai embora, vai Eu já não entro mais nesse teu jogo Vai embora, vai Eu já não entro mais nesse teu jogo Eu já não quero mais esse teu corpo A dor vai Eu já não entro mais nesse teu corpo E eu já não entro mais нек Dy ta ville, porém Ele aceitira É a dor